E a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou o projeto de lei que destina recursos financeiros para a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, para ajudar na realização do 12º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos integrantes da Associação de Pesca Esportiva que compareceram ao plenário da Câmara na sessão desta terça-feira. Antes da aprovação do projeto, vereadores usaram a tribuna para defender a proposta de autoria do Executivo e destacar a importância deste evento para a economia e turismo de Três Lagoas. O auxílio é de suma importância. Sem esse auxílio nós não conseguiríamos fazer um show, um evento, com essa proporção que tem hoje, com dois shows de projeção nacional. Então é de suma importância. O projeto aprovado pela Câmara prevê repasse de R$ 430 mil para a PTL. O presidente da associação, Júlio Roberto, esclareceu como será a utilização do valor. Esse dinheiro será utilizado para o pagamento dos artistas, dos shows, da infraestrutura de palco, som e luz, segurança e todos os outros contratados envolvidos na organização do evento. O valor repassado para a PTL neste ano é maior se comparado ao auxílio financeiro destinado no ano passado. Segundo o presidente da PTL, neste ano, o município que vai arcar com as despesas dos shows. O valor deste ano é maior que do ano passado em função do aumento de shows e também da prefeitura estar envolvida diretamente no pagamento desses shows. Neste ano, o torneio de pesca terá shows com a dupla João Bosco e Vinícius, com a cantora Lauana Prado e a dupla Três Lagoense Neto e Júnior. Durante a sessão, a vereadora Marisa Rocha falou da importância do evento abrir mais espaço para os artistas da cidade. O presidente da PTL disse que isso é possível, mas que a associação já tem aberto espaço para os artistas da cidade. Nós pensamos isso e se nós fizermos um retrocesso aí no tempo e viermos olhando todas as edições do evento, nós vamos ver sempre a presença de artistas locais, inclusive este ano com o Neto e Júnior. Mas sempre foi colocado o artista local e sempre foi valorizado. Júlio Roberto ressalta que ao final do evento, a associação presta contas de todo o valor repassado pelo poder público. Temos feito religiosamente certinho e em função disso nós estamos aqui hoje de cara limpa, conversando, vindo à Câmara tranquilamente, porque se não tivéssemos essa prestação, como é que a gente ia chegar aqui e pedir essa verba para a prefeitura, para o governo do estado que tem nos ajudado todos os anos. Por quê? Porque a gente faz a prestação tudo certinho, tudo em dia. O evento deve reunir mais de 350 equipes, o equivalente a mais de 900 pessoas. O torneio de pesca de três lagoas tornou-se um dos mais importantes do país, contribuindo para a divulgação de todo o potencial turístico do município e para o aquecimento da economia. A população aguarda esse evento ansioso todos os anos, então se não tivesse a importância que tem, não estaria sendo discutido e não atrairia tanta atenção. Então é realmente um evento muito importante hoje para o município, porque movimenta a economia local, setor de hotéis, bares, restaurantes, postos de gasolina. É um dinheiro que vem de fora para circular na economia do nosso município. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, destacou a importância deste apoio financeiro para a realização do torneio de pesca. Então a gente fica muito feliz porque está investindo em turismo, está investindo em esporte, está investindo em lazer, porque a gente vai tentar juntar tudo isso e vai ter dois grandes shows lá, fazendo com que nos dias a população participe lá em massa, com mais de 10, 15 mil pessoas de previsão. É muito feliz porque são mais de 10 estados que participam, mais de 100 municipalidades e as pessoas vêm para cá e gastam na nossa cidade. Então aquece a economia também e o dinheiro que o poder público injeta, esse dinheiro é revertido com muita tranquilidade. Então parabéns a todos que estão envolvidos direto e indiretamente e felizes enquanto líder do prefeito por contar com o apoio da maioria dos vereadores aqui dessa casa. Tonhão destaca que o apoio do poder público é fundamental para a realização de um evento desta envergadura. Só para vocês terem uma ideia, o evento do torneio de pesca gera em torno de um milhão de reais de despesa e o que o município está dando não corresponde nem a 50%. Ou seja, se a associação, pela sua credibilidade, não correr atrás de patrocínio, dinheiro das inscrições, o evento não consegue se concretizar. Então a gente precisa colocar cada vez mais Três Aguas no cenário de turismo, aproveitar as nossas belezas, riquezas naturais, o nosso potencial hídrico e fazer com que essas pessoas vindo para cá, elas automaticamente vão gastar em hotel, em mercado, em conveniência, em imposto de combustível e vai movimentar a nossa economia e o município vai arrecadar com isso. Então é essa que é a mola propulsora desse projeto e além de fomentar a questão ambiental e o potencial nosso de Três Aguas.